Olá pessoal, boa tarde. Vamos começar mais um Chá da Tarde com a Ati. Nosso convidado de hoje, Gesiel Bueno, ator e diretor. Vamos esperar o povo entrar. Olha ele aí, nossa, ansiosíssimo. Oi, Gesi. Chega pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar. Olá. Oi, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo, tudo perfeito. Nossa, que bom te ter aqui. Ah, eu que agradeço pelo convite, por ter pensado em mim, lembrado de mim. Estou muito feliz. Tô aqui, ó, terminando de passar meu chá. Saudade de gravar com você. Eu que tô com saudade de ser dirigida por você, com aquela dramaturgia maravilhosa. Nossa, real, saudade. Eu vi que você atuou, né, esses tempos atrás. Eu vi umas fotos de making of. Você tem gravado algumas coisas aí também, né? Sim, a gente tá indo. Aos pouquinhos a gente vai. Foi isso que eu saí de lá, deixa eu ver. Eu fui assistente de direção, né, aqui em Caraguá. Foi bem legal, fui terceiro AD. Maraca, que da hora. Foi uma experiência muito maravilhosa. Com a diretora Thaís Sujinaga, não sei se você conhece. Não conheço. Ela é daí ou é de São Paulo? Não, São Paulo. São Paulo. Uhum. Aí, nossa, maravilha. Seguindo no rumo do teatro, né, como professora. Vida que é vida que segue. Mais uma pergunta. Você ajudou ela lá como assistente de direção, mas você não atuou nesse filme? Nesse, não. Nesse, eu fui terceira AD. Uhum. E atuar você tem atuado, ou não? Sim. No teatro? Sim. No teatro mais, né? Uhum. Mas eu tenho feito algumas gravações, assim, por fora. Algumas coisas dentro do teatro mesmo, aí algumas pessoas chamam. A gente vai, a gente vai. A gente gosta de estar no meio, né? É, então, eu me considero, né, um roteirista, diretor e editor. Porém, cara, eu gosto muito de atuar. Eu gosto demais. Ai, gente, como é humilde. Como é humilde. Eu amo, eu amo estar ali fazendo personagem. Inclusive, eu tô com o Rafa ainda, né, a gente tá no mesmo grupo ainda. E a gente tá fazendo a pré-produção de um filme que nós vamos gravar, se eu não me engano, final de agosto pra setembro, pra começo de setembro. É um filme um pouquinho longo, não vai ser mais curto, igual a gente fez na época que você tava. Ai, legal. O último filme que você gravou foi o Sem Lei. Então, você só pegou a parte que era de até curta-metragem, né? Você não chegou a fazer projetos mais longos com a gente, como foi o caso da websérie. Assim que você saiu, no outro módulo, a gente finalizou fazendo uma websérie. Que foi uma... que tá aí disponível no YouTube, tem quatro episódios. É muito legal o vídeo de passagem. E aí, esse projeto, ele ainda é um pouco maior. A gente vai fazer... na verdade, era um média-metragem, mas é quase certeza que vai se tornar um longa-metragem. E aí, a gente vai tentar entrar nos festivais. Caralho, bacana! E vamos tentar entrar nos festivais como longa-metragem. Eu vou tentar até festival de gramado, pra você ter ideia. E aí, quando for rolar a exibição, aí eu te mando um convite pra você vir... Por favor! Sim! Por gentileza! Antes da pandemia, a gente conseguiu uma sala pra exibição super legal. A gente conseguiu lotar a sala pra exibir a websérie que eu falei. Aí foi super legal. Aí, nesse, a gente vai tentar... é aquela coisa, né? A gente não tem uma certeza, porque como tá essa coisa de pandemia, as coisas fecham, as coisas abrem... Mas o nosso objetivo é, sim, fazer uma exibição com o público, com bilheteria, pra gente poder tirar foto com as pessoas, pras pessoas verem a gente. Porque, assim, a gente tem que fazer, se adaptar e fazer exibição online, que é super legal também. Mas, a gente que é acostumado a fazer ali a... Você que é atriz de teatro, você tá mais acostumado do que eu, de ter o contato com o público. Quando a gente faz uma introdução online, não é a mesma coisa. Isso sem falar... Não, a gente tá perfeito de se adaptar. Isso sem falar na questão de poder assistir na tela grande, né? Não, a gente que é de teatro, tá, assim, é surto, é adaptação total. Eu tô dando aula, né, com os meus alunos. E é outra coisa. Eu até julgo dizer que é um novo estilo de teatro. É o teatro digital. Porque o teatro é contato. É uma delícia. O diálogo ali é em tempo real com o público, né? O cinema, eu amo cinema, eu vivo pro cinema, mas eu reconheço coisas assim que só existem no teatro, assim como existem coisas que não existem no cinema. O cinema, depois que você finaliza um filme, ele é aquele filme. Daqui a 10, 20, 30 anos, você vai assistir exatamente o mesmo filme. Isso tem suas vantagens. O teatro é uma coisa diferente. Cada apresentação não é a mesma apresentação. Apesar do que você tem o mesmo texto, a mesma direção, o mesmo elenco, não é. Cada espetáculo é uma coisa diferente. Olha o Vitor aí, oi Vitor. Olha o Vitor. Ó, tem aqui falando saudades professor, melhor professor. Ai, ó o fã clube surgindo aí, ó. Ó, meus alunos, ex-alunos, né, na época que eu lecionava. Mas uma vez professor, é sempre professor, entendeu? Amor, isso aí é pra sempre. Não, eu continuo sendo professor, mas não mais na rede pública, né? Hoje em dia eu só trabalho como professor na academia, que eu dou aula de kickboxing. Você sabe disso, né? Uhum. É, então, nunca... Você também dá aula de defesa pra mulher? Oi? Você também dá aula de defesa pra mulher? Então, eu já fiz, eu já fiz, lá na academia onde eu dou aula, eu já dei um curso de defesa pessoal pra mulher, e a gente quer fazer uns projetos novos, novamente, com defesa pessoal pra mulher, mas não só pra isso. Entre os cursos que a gente quer oferecer, está também a opção de curso focado em LGBTQI+, que é pra gente colocar pessoas de vulnerabilidade e ensinar essas pessoas a se defender. Tanto pros meus alunos regulares ali da academia, quanto pra esses cursos extraordinários, vamos dizer assim, né, cursos tão esporádicos, eu não, em nenhum momento, eu tento formar pessoas pra brigar na rua. São sempre técnicas, né, os meus alunos, eles têm técnica de... eles aprendem, né, a ter um desempenho físico, então a gente faz exercícios de pilates, exercícios de aeróbico, musculação, calistenia, várias coisas incluídas, e focado no combate, né, mas eu sempre explico isso em todas as aulas, eu não estou ali pra formar pessoas pra brigar na rua, eu formo pessoas que sabem se defender, e sim, você sai da minha aula, se você, né, a gente nunca deseja que isso aconteça, mas se acontecer uma situação em que você tem que defender a sua vida, defender, sei lá, a vida de um ente querido, você sabe se defender. Com a técnica, uma pessoa menor, ela consegue sobrepujar fisicamente uma pessoa mais forte, entendeu? Que fantástico, gente. Que ótimo. Deixa eu perguntar, você tem um chazinho, um suco, um café? Estou despreparado. Cadê o teu cafezinho? Cadê o cafezinho pra relaçar? Garrafinha de água tá aí? Oi? Desculpa. Com a garrafinha de água tá aí? A garrafa de água tá aqui. Ah, então tá ótimo, tenho que beber, entendeu? Tenho que beber. É, vai se hidratar. Tenho que beber. Meu caderninho tá por aí? Ou meu caderninho de teatro? O que eu escrevo? É esse daqui, ó, da cama. Obrigada. Aí, meu caderninho de perguntas. Olha que chique. Ai, Gê. Então, vamos apresentar aí pro pessoal, né? Só saber quem que você é. Que rico, meu Deus. Pessoal que tá assistindo, eu sou Keiliane Dias, eu sou atriz, sou formada pelo SENAC, pela Academia Internacional de Cinema. Esse é o meu bloco de live chá da tarde com arte. No caso de Eziel, é água da tarde com arte. E o meu convidado é o maravilhoso, espetacular, Eziel Bueno, gente. Que homem. É isso. Vocês vão conhecer ele aí. Bom, eu sou... Pode se apresentar, Zê. Eu sou o Gesiel Bueno. Tenho 33 anos. Sou formado em artes visuais, licenciatura em artes visuais pela Univap. Também sou fotógrafo, sou videomaker, roteirista, editor, diretor de fotografia e cineasta, né? E também sou aspirante a ator, né? Já tenho alguns trabalhos como ator, já trabalhei em curta-metragem, em longa-metragem, já fiz comercial, já fiz algumas apresentações para teatro. Enfim, né? Não é algo que eu... Eu ainda não me considero ainda um grande profissional como ator, até porque eu fico geralmente atrás das câmeras. Eu fico ali orquestrando as coisas, eu escrevo muita coisa. Mas eu sou apaixonado pela interpretação, pela atuação dramática, seja no cinema, seja no teatro, seja em qualquer lugar. Eu amo atuar. E foi por meio dessa paixão que eu conheci aquele ano. A gente fez um curso com o Rafael Carlos. E foi quando a gente gravou... Nós gravamos um curta, que era baseado em cenas curtas, cada um teve uma cena, né? Nessa época eu ainda não era roteirista nem videomaker do grupo, era um outro rapaz, o Daniel Leite. E nós não chegamos a atuar juntos, eu e a Keliane. Mas a gente atuou juntos no curta-metragem que a gente fez no segundo módulo, que é o filme Sem Lei. Está disponível no YouTube. É um filme que foi premiado. Inclusive, você chegou a ganhar algum prêmio nessa época por causa do curta? Eu sei que vários membros do elenco receberam prêmios. A gente recebeu prêmio de melhor fotografia, de melhor edição. Então, eu entrei na categoria de ator-revelação. E a gente ganhou... Nós ganhamos de melhor ator, melhor atriz para a Silvia. Maravilhosa. Silvia maravilhosa. Silvia maravilhosa. Ela interpretava ali no filme. Inclusive, quem está nos assistindo, por favor, digita no YouTube. Sem Lei, curta a metragem. Não é um favor para mim que você está fazendo, é um favor para você. Porque o filme é muito legal. E é um filme brasileiro. É um filme de cinema independente. É o que eu sempre falo para as pessoas. Valorize o cinema independente. Valorize o cinema nacional. Não é só o audiovisual de fora que é bom. A gente tem muita gente muito talentosa aqui no Brasil. Fazendo material, assim, muito legal. Material super sensível. Material reflexivo. Material que não é aqueles filmes que são filmes muito cabeça. Que muitas pessoas não gostam. Porque acham, ah, é chato. É lento. Não. São filmes com a mesma qualidade. Claro que não é filmado com as mesmas câmeras. Não tem os mesmos equipamentos que as grandes produções. Mas isso, fora essa qualidade técnica, a gente não perde em nada para produções de outros países. Produções da grande indústria. Então, faça um favor para você. Assista esse curta. Entre vários outros que a gente poderia citar aqui. Mas a gente vai... Sim. Você tem curtas maravilhosos. E tem ainda mais em produção, né, Gisele? Sim. Atualmente, nós estamos rodando um filme que se chama Quantas Vezes Maria. Eu assino o roteiro desse filme. Morreu. Como a direção de fotografia e a edição e toda essa parte técnica. E também tem uma... Eu tenho um personagem. Eu estou interpretando um personagem para esse filme. É um longa-metragem que, se tudo der certo, né, eu não sei como serão as coisas até lá, nós vamos tentar arrumar uma exibição em uma sala de cinema aqui de São José dos Campos. E, se o projeto crescer ainda mais, a ideia nossa é tentar colocar para uma distribuidora, de repente, entrar até num cinemark da vida, sabe? Eu acho que a gente tem que mirar alto mesmo. Se não der, beleza, mas o objetivo nosso é esse. E, nesse filme, é um filme que fala sobre violência doméstica. E aí, nós temos uma personagem, uma mulher, uma residente de medicina, que ela começa a fazer uma acusação com a companheira dela. Que é um caso extremamente inusitado, onde nós vemos uma acusação de uma mulher denunciando a outra mulher por violência, por agressão. Geralmente, a gente vê que é o homem que agride. E, ao mesmo tempo, a gente não sabe se essa agressão está acontecendo. E o filme é um filme bastante suspense, que levanta muitas questões extremamente viscerais, assim, para a sociedade. Problemas atuais, problemas que a gente vê no nosso dia a dia. E que eu tenho certeza que as pessoas que assistirem, com certeza, além de se identificar com esses personagens, com as situações que acontecem nesses personagens, eu tenho certeza que elas vão se divertir muito. Não é porque eu estou no grupo, que eu faço parte do grupo, que eu vou vender a minha sardinha aqui. Não é só por causa disso. Não, modéstia à parte, está muito legal. A gente está fazendo com muito carinho, assim. A história é muito boa, é muito divertida. Não é aquele filme lento, nada contra. Mas é que eu sei que tem pessoas que não gostam. Mas é um filme super dinâmico, com várias reviravoltas, e suspense, e polícia, e tribunal. Eu vou interpretar um advogado... Produção é dos Atores em Foco? Produção dos Atores em Foco. Sobre a direção do nosso professor, que também foi seu professor, o Rafa. E que a galera está assim... Nós estamos muito empolgados, muito felizes com o que a gente está fazendo. O Rafa tem um olhar muito bom, ele tem um olhar muito delicado. O Rafa é fantástico. O Rafa é fantástico. E como que está o curso dos Atores em Foco? Está tendo? Vai ter inscrição? Médio? É. Então, em 2019, em 2020, aliás, quando estourou a pandemia, parou, o Rafa, ele tinha duas turmas na época, aliás, ele tinha três turmas no final de 2019, ali quando começou 2020, ele estava com três turmas, ele juntou duas turmas para a gente gravar, nós gravamos, e aí concluiu, parou com essa turma. A nossa turma, a turma que começou com você, a gente foi perdendo alguns integrantes ao longo do caminho, porque acontece mil coisas na vida das pessoas, as pessoas têm compromissos, cada um por motivos diferentes, acabaram saindo ali do projeto. Porém, grande parte do grupo inicial manteve, assim como um segundo grupo que alguns membros também entraram. Então, esse grupo, na época, o Rafael, a gente estava com dois filmes para produzir com esse grupo, o grupo reduziu, a gente ficou com apenas um filme. E aí o Rafael abriu para as pessoas. Galera, quem vai continuar? E aí a galera ficou meio assim, não dava para a gente se reunir e tudo mais, ele falou, então tudo bem, vamos cancelar. Porém, porém, o grupo gosta muito desse material que nós criamos, e a gente já está com uma intimidade que começou em 2018, é isso, né? 2018? Segundo semestre de 2018. A galera é muito unida. E aí todo mundo se uniu e falou, não, quer saber? Vamos fazer esse filme. E aí nós nos reunimos novamente e continuamos aí a produção desse longa-metragem. Então, o que acontece? Por um tempo, nós fazíamos apenas reuniões online. Hoje em dia, nós já fazemos reuniões presenciais, desde que sejam respeitadas as regras de isolamento, todo mundo com máscara, álcool gel, distanciamento, tudo isso a gente consegue, nós temos um espaço, nós não temos mais um espaço de teatro, a gente usa a casa de um dos membros do grupo, que é a Silvia, a Silvia tem a... nós gravamos lá, você conhece o espaço, mas ela adaptou a casa dela lá, então ela tem um espaço que é só para teatro, só para atividades, assim, que a gente tem que ter as nossas aulas lá. Continua, né? A Silvia também respira arte, né? Oi? A Silvia também respira arte, né? A Silvia é maravilhosa. A Silvia é uma pessoa que... Eu lembro desde o espaço lá, que a gente fazia no Metamorfose, lá no Monte Castelo, que a Silvia é aquele tipo de pessoa que te impacta de uma forma que você, cara, você quer ter ela para o resto da vida, assim. Realmente, você quer manter pertinho. Exato. E a artista se identifica com a artista, né? E a gente percebe que a Silvia tem aquele fogo, aquele amor pela arte. Então, é casamento de alma, não tem como, não tem como. Não tem jeito. E aí a gente segue... Ai, que fantástico, gente. Desculpa. A gente segue nesse formato, né? Com as nossas aulas. Aí, nós estamos finalizando o processo de preparação, que, como você mesmo sabe, a gente tem um processo longo ali de preparação com o elenco, né? Texto e exercícios e tudo mais, até chegar no personagem. E aí, agora, final de agosto para setembro, a gente começa a filmar. E aí, obviamente, eu vou te dar novidades quando tivermos alguma... Ai, que delícia. Que bom. Um beijão para o Rafa. Mano, com certeza. E sim, eu falei assim, gente, eu vou convidar, eu dizia, eu vou vir aqui para a live, vou ter que convidar uns três, quatro meses antes. porque a vida do cara é tão ocupada, é tão... Que eu estou saindo de um canto, vou para outro, mas à noite eu não lembro de te responder. Falei, esse doido não vai lembrar. Só que é tão... Eu fico admirada, assim, com a pessoa que tem a vida lotada e não coloca coisa em cima de outra, gente. Ali, ó... É, eu tenho um mural também. Aqui fica... Exatamente aqui na frente, aqui do meu... Ó, eu vou te mostrar meu mural. Ah, mostrei. Exatamente na frente do meu computador. Porque tudo que acontece, eu vou colocando post-its e aí eu vou fazendo e aí o tempo que eu faço... Ai, meu Deus! Você tá vendo isso? Se eu faço uma atividade, eu tiro o post-it. Nossa! É o meu jeito de poder usar. Se for esperta, o ser humano cria uma papelaria na frente da sua casa só vendendo post-it. Só post-it. Ah, post-it não pode faltar. Porque eu uso muito post-it. De cores diferentes. De cores diferentes. E outra, eu uso... Eu sou muito tecnológico, eu amo tecnologia, eu faço muitas coisas online, eu também tenho uma agenda online. Porém, pra algumas coisas, eu sou extremamente velha guarda. Por exemplo, eu tô escrevendo aqui alguns roteiros de... Que eu vou fazer pra alguns clientes. Que eu faço... Eu faço... Videobooks. E aí eu escrevo os roteiros. Só que os roteiros que eu crio pros videobooks são ideias malucas que vêm na minha cabeça. Às vezes eu tô ouvindo uma música, assistindo um videoclipe, lendo um livro, vendo uma série, alguma coisa, e me dá uma ideia. Eu paro tudo e começo a escrever. Mas eu preciso da caneta. Escrevo de caneta. Também é necessário ter o papel, a caneta, o site. Isso sem falar que, às vezes, às vezes, o meu processo não é... Eu tenho uma relação muito forte com as palavras. Eu acho que todo mundo que trabalha com criação, seja como escritor ou alguma coisa, a gente tem essa relação forte com as palavras, e sonoridade, e várias coisas. Porém, a minha mente, ela é um pouco... Ela é um pouco esquizofrênica. e, às vezes, eu tenho uma ideia e a ideia não é traduzida por palavras e aí eu preciso desenhar. Oh, my God! Eu preciso rabiscar, preciso desenhar para poder tirar aquilo da minha cabeça, porque, senão, eu não tenho paz na minha vida. Gente, que fantástico! Assim, você respira? Tipo, tem um tempo de respirar, mas alguma vez... É, eu procuro... Eu procuro... Uma coisa que eu tenho feito ultimamente é... Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito em total consciência disso, mas eu comecei a colocar para mim assim... Isso é muito difícil para mim... Me colocar aquela coisa do tipo... Meu, não deu tempo de fazer hoje. Não deu tempo e está tudo bem eu dormi e é isso. Isso funciona? Nem sempre. mas eu procuro ultimamente eu procuro tentar fazer isso e é o que tem funcionado para mim assim... Sabe? Do tipo... Meu, não... Não vou virar a noite trabalhando nisso, não vou... E é isso. Eu tive alguns... Se limitar, né? Sim, eu tive alguns probleminhas de saúde por causa do meu estresse. Por exemplo, final de 2019 foi um ano muito complicado para mim por várias coisas várias coisas que aconteceram e eu comecei a desenvolver um quadro de gastrite. Sabe? E aí eu fiquei cara, até onde sabe isso vai me fazer bem? E hoje em dia ainda, né? Vivo uma vida muito corrida e tudo mais mas eu tenho que ter esses momentos de respiro. Então, tem dia da semana que eu simplesmente não trabalho. que quando você trabalha como é o meu caso que você é no meu caso que eu sou fotógrafo e videomaker e vivo disso essa é a minha principal fonte de renda eu sou empresário de mim mesmo. Então, eu não tenho por exemplo, domingo, sábado, domingo não são dias de descanso para mim. São dias de trabalho e só que como eu sei que geralmente estou trabalhando no final de semana no sábado e no domingo eu tiro um dia da semana para não fazer nada. Nem sempre eu consigo mas sempre que eu tenho uma oportunidade eu faço isso. E não faço nada. É muito real. Coloca as coisas ali na semana tudo certinho, legal, mas tem um dia que precisa, o nosso corpo pede. Sim. Senão acaba com o corpo frio, gastrite. Nosso corpo, nossa mente, tudo, né? A gente tem a necessidade de dar uma pausa, de falar assim, entender nosso corpo. Por isso que você falou é muito legal de colocar um limite, de falar, olha, eu não vou virar a noite, porque muitas das vezes a gente quer terminar logo o trabalho e o trabalho pede também muito da gente então a gente quer terminar logo, quer fazer logo, falar, não, calma, deixa eu atender meu corpo, atender o tempo. E às vezes não é uma coisa nem nossa, porque o cliente, quem trabalha com cliente e autônomo vai saber do que eu estou falando. O cliente, ele não quer saber se você, se você é um ser humano ali, ele te olha como um serviço, ele quer que você entregue aquilo para ele o mais rápido possível. É por isso que hoje em dia, antes eu ficava muito nessa neura de tipo, não, peraí, o cliente pediu, eu vou correr, eu vou fazer, eu vou entregar. Hoje em dia, eu faço isso com limites, do tipo, peraí, eu vou lá, eu vou me matar, eu vou trabalhar para caramba para entregar para o cara um trabalho de uma semana, entregar para o cara em dois, três dias, por que que eu vou fazer isso? E você vai perceber que quando o cara tem, né, a opção de, por exemplo, de fazer o mesmo serviço, às vezes com um cara que faz mais barato, ele não vai pensar em você, lembrar, não, mas aquele dia, o cliente mudou minha cara. Tem alguns que sim, mas a maioria não vai lembrar, não vai pensar nisso. Ele quer saber do preço mais barato e do lucro dele, entendeu? Então, hoje em dia, eu respeito muito isso, eu falo, ó, o trabalho, para eu te entregar esse trabalho, são duas semanas e eu vou, se eu finalizar antes, beleza, eu te entrego antes, mas o trabalho é até duas semanas, eu não vou me matar por causa disso, entendeu? Sim. Vamos de curiosidade? Bora! Tá, nesse meio todo artístico que você vive, porque você é uma pessoa que arrisca muito, né? E você fala, às vezes, bora, bora, vamos fazer isso, bora, faz o roteiro, bora. Qual foi o trabalho, deixa eu ver, que você guarda na memória, que você fala assim, e esse daqui me mudou de tal forma e eu nunca vou esquecer. Qual e por quê? Tá, tem alguns, tem alguns trabalhos, eu acho que cada trabalho que eu faço, é claro, alguns trabalhos são realmente estritamente comerciais, né? Às vezes, eu faço trabalhos que eu faço para clientes e tudo mais, eu faço, entrego o job, é isso, é uma encomenda, eu peguei e fiz. Porém, trabalhos relacionados à arte, geralmente, que eu fiz o roteiro, que eu coloquei em uma parte da minha alma ali, são trabalhos que inevitavelmente me marcam mais, tá? Eu posso citar alguns e eu vou citar um em particular, porque eu tenho um carinho extremamente especial por isso, tá? É isso aí que eu quero saber, bota. Dentro dos trabalhos que eu vou citar, eu vou colocar o que a gente fez junto, o Sem Lei, é um filme muito, muito, muito forte, assim, em algumas coisas. Agora, um outro trabalho que eu vou citar também é um filme chamado After. É um filme que eu fiz também com o grupo do Rafa, foi num módulo depois que o seu, e é um filme sobre uma mulher que é interpretado brilhantemente pela Natália Bastos, uma atriz aqui de São José, maravilhosa, e é um filme que ela descobre que ela tem AIDS, e ela começa a procurar as pessoas com quem ela se relacionou, sem proteção, nos últimos tempos, e para descobrir se ela passou para aquela pessoa ou se foi aquela pessoa que passou para ela. Então, é um filme muito delicado que, e ao mesmo tempo tem uns personagens secundários que são muito bem escritos, sabe, e foram muito bem interpretados também, e é um filme muito sensível, e ele é um filme muito fechadinho, é tecnicamente impecável, assim, porque ele começa e ele vai, e ele se fecha de uma forma tão bonita, assim, que você finaliza o filme, você fala, ah, cara, o que é isso? E tem uma cena nesse filme, em particular, eu olho que nem a minha cena, porque eu faço uma participação, eu não estava atuando para esse filme, mas eu fiz uma participação, eu tive um personagem para mim ali, e eu faço um dos caras escrotos, é incrível, eu só faço um personagem, eu não sei porque as pessoas sempre me colocam para fazer personagens em que eu sou o cara escroto. Tem cara, que maldade, tem cara de vilão, sei lá, mas é um cara, um hétero top escroto, que já se relacionou com ela, com essa personagem, tem uma cena hilária comigo e com ela, assim, muito engraçada mesmo, eu gosto muito dessa cena, porém, não é essa cena que eu mais gosto, a cena que eu mais gosto no filme é quando a personagem, que ela está com a AIDS, e ela chega para conversar com o pai dela, essa cena, essa cena é forte, e a forma como a cena é filmada, sabe, onde a câmera se posiciona, mostra os olhos da personagem e a reação, é ela, ela chega para conversar com o pai dela e ela vai contar para o pai dela que ela está com a AIDS, e aí, ela senta, os dois estão comendo uma macarronada, ela e o pai dela conversando e tudo mais, e o pai dela começa a falar, filha, você sabe, você ficou sabendo do fulano de tal? Ela, não pai, o que aconteceu? Fulano de tal pegou doença, você acredita? Pegou doença com as mulherada aí, que não sei o que, e menina direita não faz essas coisas, e ela, e você vê a expressão, porque ela não fala nada, é o olhar, e ela comendo macarrão, naquela hora, aquele macarrão deve estar muito amargo para comer, e o pai dela, não, porque menina direita, e ela, mas pera pai, o que é menina direita? Ah, menina direita é tipo você, que não faz essas coisas, e ela ali, para contato, sabe, é uma cena que você, sabe, é muito forte, é muito forte, então, e está disponível? Está disponível, está disponível no YouTube, o filme se chama, o filme se chama After, se você colocar After, curta-metragem, já deve aparecer lá, se não estiver disponível, aí, quem quiser, eu, me chama no privado, não sei, que eu, eu tenho, eu tenho lá o canal, eu consigo disponibilizar o curta, ó, pessoal, já ganhou o prêmio de filme, curta-metragem, hein, ó, olha, é, sim, e, ah, eu acho que é isso, teve, houveram outros filmes, né, é, que eu fiz, assim, que eu escrevi, e, e, produzir, e tudo mais, né, que me mexeram muito comigo também, tem, tem o filme A Esposa, tem o meu filme mais recente, que eu fiz pra um, pra um, um festival de um outro projeto, que se chama A Mulher Sem Olhos, que é um filme de terror, eu gosto muito, e é um filme que ele tem umas coisas muito especiais ali também, que é, calma aí, ai, meu Deus, que desenho lindo, é você, eu tô vendo, todo mundo, gente, ele me desenhou, você pode me mandar a foto disso depois, viu? Mando, eu fiz só o rascunho, enquanto eu conversava com você, mas, enfim, é, e é um filme muito legal também, porque, apesar de ser um filme de terror, filme de gênero, pra entrar nos festivais de gênero, é um filme que, ele, ele é muito pessoal, assim, é, eu acredito que o cinema, ele tem um poder muito forte, de contar pras pessoas, de passar mensagens, pras pessoas, de uma forma muito intensa, e muito pessoal, porque, se eu falo uma coisa pra você, é, é limitado, ao meu falar, e quando você, assiste, você sente, você entra, durante aqueles, sei lá, não sei, a duração do filme, durante meia hora, vinte minutos, duas horas, durante aquele período, você está na pele, daqueles personagens, então, você vivencia, aquelas dores, e, e meu, todo mundo já teve, já teve problemas, é, de vergonha, de ter que assumir, alguma coisa pra alguém, sabe, é, por isso que, por isso que eu gosto do filme, meu, quem, que tem a vida sexual ativa, da pessoa adulta, quem que nunca teve essa preocupação, de, cara, e agora, será que, será que eu peguei, será que eu não peguei, meu, isso é uma coisa que todo mundo, assim, nesse contexto, já teve que passar por isso, e eu vivo com um artista, e os artistas, eles levam vidas muito noturnas, né, grande parte dos artistas, os músicos, os atores, é, é o pessoal que trabalha, que está, que está nesses, nesses rolês, são pessoas que frequentam baladas, que são, que vivem vidas noturnas, né, e essa questão da AIDS, da doença, é uma questão extremamente latente, né, então, então o filme, ele trabalha isso de uma forma muito sensível, muito, tem uma personagem no filme, que é, que é drag queen, e aí a gente coloca, na verdade, tem um ator, que estava interpretando uma drag queen, e tem um ator no filme, que faz o ator, que faz o personagem do pai, da protagonista, que é drag queen, na vida real, então a gente gravou, numa, numa balada gay, lá em Taubaté, que é a, qual que é o nome da balada, já vem, eu já gravei, lá caça, eu gravei lá, umas três, quatro vezes já, a galera já, já me conhece lá, na minha carinha lá, filmando, tem passando a aula pessoal, e aí, eles viram, vai a noite lá, é, isso, e aí, e a gente gravou, eu acho muito legal, de ir lá conhecer, a realidade dessas pessoas, e ver ali, como que é a realidade, dessas meninas, que se apresentam, e que não, e que no, durante o dia, elas são meninos, e durante a noite, elas se montam, e, sabe, é uma coisa louca, uma coisa doida, e é, tipo, é maravilhoso, você conhecer esse mundo, assim, sabe, tem um olhar muito sensível, tem gente que não tem um olhar sensível, e é isso, sabe, mas, ultimamente, pelo menos, os câmeras, que eu tenho encontrado, na minha jornada, tem um olhar muito sensível, aqui em Caraguá, a gente tem o sal, ele tem um olhar muito sensível, de fotógrafo, a gente tem um samuca, não sei se você conhece, um olhar muito sensível, e você foi uma das pessoas, que passou, assim, pela minha vida, que tem um olhar, extremamente sensível, para a câmera, sabe pegar o detalhe necessário, que vai chocar, ou que vai causar, a devida sensação, no público, né, e, isso é maravilhoso, você vê que, quem assiste, pessoal, assiste, as gravações desse cara, porque ele é muito bom, ele pega os detalhes, e, em algum personagem, em algum momento, você se identifica, sabe, e isso é fantástico, e você mesmo, que faz a edição? Sim, na grande maioria dos projetos, que eu estou envolvido, mesmo quando eu não estou atuando, eu faço a edição, tem alguns projetos, que não, né, já entrei em projetos, que eu entrei só como ator, já entrei em projetos, que eu entrei só como diretor, só como roteirista, só como diretor de fotografia, mas, na grande maioria dos projetos, que as pessoas me chamam, eu acho que assim, é aquela coisa, né, preciso chamar um diretor de fotografia, um editor, um roteirista, e um cara que edita, ah, chama o Gesiel, ele vai fazer tudo isso, ele vai pirar, mas, mas eu chamo ele, ele vai fazer isso, então, acaba acontecendo isso, uma coisa, o que eu adoro trabalhar com isso, amo trabalhar com isso, só que às vezes, me dá uma pequena frustração, pequena frustração, porque eu tenho amigos, que fazem projetos assim, amigos cineastas, e fazem projetos, e os caras só me chamam, para fazer direção de fotografia, edição, roteiro, e às vezes, eu quero entrar, eu amo fazer isso, continue me chamando, vou fazer, vou topar, mas às vezes, eu quero entrar, como ator, entende, do tipo, eu quero, por exemplo, eu já entrei em projetos, e não foi apenas um, eu tinha que chegar, auxiliar na fotografia, eu não era o diretor de fotografia, mas eu precisava auxiliar o equipamento, e ali o diretor, e tudo mais, e depois entrar como ator, e eu, tá, ok, eu gosto de fazer isso, mas, eu tenho a vontade, de chegar, eu já fiz isso, pouquíssimas vezes na minha vida, de chegar no lugar, e tipo, hoje você é ator, você não vai editar esse projeto, você só vai, então, quando eu vou editar, eu sei o que eu preciso para a edição, então, eu já, tanto como ator, como diretor de fotografia, como outras coisas, eu já sei o que eu vou precisar na edição, mas tem caras que trabalham de formas diferentes, e aí eu, é, é uma experiência diferente, de eu chegar, meu, eu vou atuar aqui, e o cara que você vira, é, é outro departamento, eu estou aqui, eu quero me entregar 100% como ator, isso às vezes, apesar de eu, né, eu acredito assim, que eu estou ali como ator, eu estou como ator, mas, quer ou não, dá uma distraída na nossa cabeça, por exemplo, você lembra, quando a gente atuou juntos, eu precisava colocar o Vitor, ali no local da cena, porque ele tem a altura parecida com a minha, eu focava ele, eu iluminava ele, e depois eu ia lá e entrava no lugar dele, então, isso é desafiador, o ator, inclusive você era o homem mau, né, de novo, inclusive você era o homem mau, de novo, nesse caso, eu estava do lado do bem, mas eu era a justiça, né, eu era o cara que ficava pressionando vocês ali, né, e realmente, você, tipo, você quer separar, quer falar, não, hoje eu vou ser ator, mas, sempre dá uma escorregada, principalmente, se a outra pessoa, não for tão experiente, você vê que você pode ajudar, para sair um trabalho bom, porque a gente não pensa só na gente, a gente pensa no trabalho como contexto geral, esse trabalho vai ficar bom, eu posso ajudar, e aí é muito, e realmente, é o que você está falando, é muito difícil você se manter só no seu, então, meu trabalho, é decorar o texto, construir meu personagem, e atuar, só que aí eu posso ajudar na direção de arte, e tem uma coisa que é muito grande, né, Gisela, que você não só faz, não só ama o que você faz, você faz, ama o que você faz, e faz muito bem, e aí que está a complicação, porque, né, ser bom naquilo, isso aí que você falou, eu acho muito bacana, porque, eu não sei se você ficou sabendo, mas, eu vi uma matéria, há um tempo atrás, assim, que eu achei muito interessante, assim, não sei se você ficou sabendo, mas o Cristiano Ronaldo, em uma coletiva de imprensa, ele recusou tomar Coca-Cola, e tomou água, só que o que acontece, a Coca-Cola tem contratos ali, e tudo mais, contrário milionários, isso, isso impactou ali, acho que foram milhões, que a Coca-Cola perdeu ali, na desvalorização das ações, mas, a questão é essa, a questão é, olha a influência que esse cara tem, por que que ele tem essa influência? Porque ele é, o melhor no que faz, ele faz o que ele faz, com excelência, então, eu gosto muito desse pensamento, do tipo, se eu for fazer algo, se eu me dispus a fazer algo, eu vou estudar aquele, aquela profissão, e eu vou ser o melhor possível, naquela profissão, quando eu estou treinando kickboxing, eu me esforço, ao meu máximo, eu dou o meu máximo, meu professor pode falar isso, eu nunca, nunca reclamei, meu professor já me fez fazer, 100 burps numa aula, 300 abdominais, sabe, na última aula que eu fiz, eu fiz, assim, em coisa de, mais de 200 chutes, cada perna, num saco, eu nunca reclamei, eu posso estar ali, morrendo ali, mas eu faço, porque eu acredito no seguinte, se você se dispôs a fazer algo, faça aquilo com excelência, para você se tornar referência naquilo, e para você poder exercer influência, de forma positiva, na vida das outras pessoas, se eu sou um diretor, se eu vou dirigir um filme, eu vou dirigir aquele filme, da melhor maneira possível, eu pego, até hoje, eu nunca, eu nunca acredito que eu já sei, eu até hoje, eu faço curso de roteiro, eu faço curso de fotografia, de edição, e faço curso de direção, porque eu quero, eu pesquiso o cinema, se é uma linguagem, que eu quero trabalhar com aquilo, eu vou pesquisar aquilo, eu vou estudar, para eu entender, como é que funciona, naquela linguagem, para eu me tornar, o melhor, que eu consiga ser, não que eu seja, preciso ser o melhor de todos, não, mas eu quero ser o melhor, que eu possa ser, porque quando eu me tornar, o melhor naquilo, eu vou exercer influência, sobre várias pessoas, não necessariamente, só no cinema, mas pessoas, que assistem filmes, em geral, e se eu puder, se eu puder, fazer uma pessoa, ter menos preconceito, ser mais tolerante, uma pessoa, ter mais amor, no coração dela, uma pessoa, tratar os outros seres humanos, de uma forma melhor, cara, olha o poder, que isso tem, sabe, se eu tiver, se eu tiver, esse poder de influência, eu vou fazer isso, então, eu acredito muito nisso, se você vai fazer algo, faça, seja o melhor daquilo, se você pudesse, dar referência naquilo, melhor ainda, e se você tem influência, utilize dessa influência, para tornar a vida, das pessoas, uma vida melhor, entendeu, e é tudo isso, tudo que eu faço é isso, se eu vou dar aula na academia, eu faço aquilo, para ser o melhor possível, para dar o melhor resultado, para os meus alunos, e para melhorar sim, a vida deles, em vários aspectos, seja de autoestima, de, de, condicionamento físico, estética, de tudo, então, esse é o meu pensamento, assim, que eu carrego para a minha vida, em todas as áreas, sabe, caraca, caraca, conta para a gente, qual foi, a maior dificuldade, que você passou, na sua jornada, profissional, você fala assim, meu, esse perrengue aqui, ó, foi assim, você fala assim, achei que não ia sobreviver, ou o próximo disso, eu já passei vários, perrengues, muitos perrengues mesmo, mas eu vou citar, que foi assim, muito recente, muito recente mesmo, beleza, eu lecionava, e trabalhava como fotógrafo, e videomaker, porém, eu me sentia sempre, naquela sensação, de que eu não conseguia, porque as duas coisas, me ocupavam muito tempo, eu não conseguia, fazer da forma, como eu amo, as duas coisas, tá, hoje em dia, eu trabalho apenas, como videomaker, e fotógrafo, e beleza, né, então, só que o que acontece, eu não tenho mais um salário, fixo que eu tinha antes, então, hoje em dia, eu sou empreendedor de mim mesmo, então, eu preciso, trabalhar de forma estratégica, as minhas finanças, porque quem é autônomo sabe, tem mês que você ganha um valor, super legal, e tem mês que você ganha, tipo, quase nada, então, eu sempre, mas eu sempre fui, bem controlado, assim, sempre fui um bom administrador, sempre me virei bem, e o que que acontece, eu tinha uma reserva, obviamente, né, fazendo a minha manutenção, tudo mais, e aí eu tive um prejuízo, aliás, eu fui, tinha um final de semana, que eu ia filmar na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, e no domingo, na quinta-feira que eu fui gravar, era uma gravação que eu ia gravar a madrugada toda, no meio da gravação, literalmente, no meio da gravação, se a Paola estiver assistindo, ou ver esse vídeo depois, ela sabe do que eu estou falando, o Rafael também sabe, a minha câmera pifou, e não ligava mais, pifou, no dia, aí, ok, né, a gente, a gente tinha a opção, de continuar esse trabalho, e isso foi até, melhor, assim, para a atriz, porque ela já estava realmente muito cansada, mas a gente teve, tinha a opção, de continuar a gravação, salvar tudo que a gente tinha gravado até ali, e continuar a gravação no sábado, era na quinta, a gente poderia gravar no sábado, beleza, todo mundo confortável com isso, cancelamos ali, fechamos aquela gravação, e para a gente gravar no sábado, porém, eu não tinha mais uma câmera para filmar, e aí, da quinta para a sexta, porque eu tinha outro trabalho, que eu ia filmar na sexta pela manhã, da quinta para a sexta, eu comecei a correr atrás de um monte de lugares, para ver se eu conseguia uma câmera, ou para eu comprar, ou para eu alugar, para comprar, não tinha, porque é uma câmera, não é tão comum, essa que eu uso, ela não é tão comum, então, para eu comprar uma nova, eu ia precisar gastar, no mínimo, uma semana, então, eu comecei a correr atrás, para eu alugar uma câmera, ninguém tinha, de última hora, eu consegui um cara, um colega aí, de profissão, que tinha uma câmera dessa, para alugar, e aí, de manhãzinha, eu fui lá, na gravadora dele, pegar a câmera para gravar, de lá, eu já fui direto para o teatro, para poder fazer a filmagem do outro dia, acabou que, eu consegui fazer ali, a gravação, ali de todo mundo, consegui entregar para todo mundo, obviamente, não ganhei o cachê, que eu precisava ganhar, porque eu aluguei, então, eu gastei, tive um gasto a mais ali, que não estava previsto, e aí, depois, eu comecei a correr atrás, depois que eu fiz os trabalhos, comecei a correr atrás, para comprar a nova câmera, então, eu tinha uma reserva, gastei, a maior parte da reserva, comprando uma câmera nova, completamente fora, do meu previsto, e aí, eu utilizo duas câmeras, uma câmera que eu utilizo para filmar, e a outra que eu utilizo para fotografar, uma é muito boa para filmar, mas, não é tão boa para fotografar, e a outra é muito boa para fotografar, mas, não é tão boa para filmar, sempre utilizo duas câmeras, e aí, passou uns dias, fui fazer as fotos de um evento, que eu havia sido contratado, fiz o evento, beleza, maravilha, acabou o evento, cheguei em casa, fui fazer uns testes na câmera, a câmera pifou, eu tinha um trabalho para o dia seguinte, para fazer, aí, eu peguei, inesperadamente, correndo atrás, fui na OLX, em tudo que é lugar, porque eu precisava ter uma câmera, na manhã seguinte, consegui uma câmera, essa câmera era mais comum, consegui um estúdio, e o cara vendeu a câmera para mim, consegui fechar com ele lá, no dia anterior, e fui, no dia seguinte, lá de manhãzinha, pegar com esse cara, peguei a câmera com o cara, e fui direto para o evento filmar, só que daí, eu fiquei completamente sem reservas, e aí, apareceram outros gastos, e tudo mais, ainda estou me recuperando daquilo, mas, essas foram grandes dificuldades, porque eu realmente não sabia, o que eu ia fazer, para resolver, porque aquela coisa, se estamos em um projeto, e a gente tem um prazo, para entregar, por exemplo, esse projeto que eu te falei, eram projetos muito complexos, nós tínhamos literalmente, uma semana, para entregar o projeto, para deixar o projeto pronto, e quem sabe, quem edita, sabe que projetos, assim, de filmagem muito grande, tem muitos takes, muita coisa, não gasta uma semana, para editar, a gente gasta, tipo, meses, porque, a edição, ela tem fases, tem a fase do corte, tem a fase do tratamento da cor, tem a fase do áudio, e tem a fase da finalização, então, são muitas coisas, que precisavam, serem editadas, e, e aí, eu não, eu realmente, eu não via uma solução, mas aí, eu continuei, fuçando, e correndo atrás, desesperado, e aí, consegui, né, graças a Deus, consegui ali, obter o equipamento, e conseguir fazer, o trabalho, mas foi isso, foi, assim, desespero, muito perrengue, muito perrengue, muito perrengue, muito perrengue, desespero, e muito autocontrole, para se manter, diante dessa situação, sim, mas, aí que está, isso que você falou, durante esse processo, os meus colegas, estavam comigo, né, a galera que estava gravando comigo, e eles viram, o meu, a minha postura, porque em nenhum momento, porque, meu, era um trabalho para uma atriz, um solo de uma atriz, imagina você gravando, o seu solo, e dá um problema, e você, tipo, e o cara que está ali, que é o responsável, por, né, fazer o seu projeto, fica desesperado, mesmo que você, que venha uma solução, como é que você vai solucionar, como é que você vai ficar na cabeça, tipo assim, ah, beleza, nossa, eu como atriz, certeza que sou, agora que a gente tem que sentar, e começar a atuar, quem é ator, sabe que não é assim que funciona, e eu estava ali, como videomaker, eu preciso buscar uma solução, para quem está trabalhando comigo, e em todos os momentos, eles me elogiaram, eles falaram, cara, você é muito calmo, por dentro, eu estava morto, estava desesperado, mas por fora, eu estava assim, calmo, vai dar tudo certo, a gente já está resolvendo, aqui já estou mandando mensagem, tudo mais, e eles falando que eu estava calmo, eu não estava calmo, eu acho que nessas horas, são as horas que eu falo, Gisiel, você é um bom ator, Bruno, você é um bom ator, porque se você enganou, todo mundo aqui, acreditando que você estava calmo, você sabe como que você estava se sentindo, nesse momento, e eu não estava nada calmo, só quem é câmera, sabe o valor de uma pecinha, e a preciosidade, principalmente se você tinha coisa, para gravar no outro dia de manhã, surte atrás de surte, gente, já pega o copo assim, tudo bem? Eu cheguei no dia seguinte, para gravar, ninguém sabia do que estava acontecendo, eu cheguei, felizão, alegrinho, por dentro, estava... Nossa, gente, parabéns, porque menino, não tem que estar aguentando as coisas dessas, não. É, então, mas essa, essa, essa vida, de quem trabalha com, com arte em geral, são coisas assim, que, que a gente precisa, quando você é profissional em alguma coisa, você precisa ter uma certa frieza, com aquilo, você não pode se empolgar demais, e você não pode desesperar demais também, porque tem muitos projetos, eu sou meio criança por algumas coisas, você sabe disso, né, às vezes eu fico com o roteiro pronto, eu fico, ai caralho, esse roteiro, mas, mas, é mais a questão da criança mesmo, de brincar, de, que eu gosto disso, dessa diversão, sabe, eu gosto dessa característica da criança, mas eu sempre, tipo, eu sou muito empolgado, mas eu sempre, eu tenho uma chavinha na minha cabeça aqui, que é tipo assim, pode se empolgar, mas joga a expectativa lá embaixo, tá, pensa que o projeto, não vai, crescer tanto, porque se ele crescer, pô, legal, cara, show, você vai se divertir pra caramba, mas se ele não crescer, você não sofre tanto, porque senão, a gente não evolui, a gente não consegue, é, continuar, nesse, nesse, nessa vida, e a gente não consegue, de fato, evoluir, e muito menos, chegar a sucesso, que, mas, se eu, cada vez, que algum projeto meu, frustrou, flopou, assim, eu ficasse frustrado, e não quisesse mais fazer, meu, eu teria parado isso há muito tempo, muito tempo, no comecinho da carreira, eu continuo justamente por causa disso, porque eu já penso, legal, vou fazer o melhor possível, vai ficar uma droga, mas eu vou lá, e aí, eu vou fazer o melhor, as pessoas gostam, aí, ó, motivo pra comemorar, no fundo, a gente pode ganhar prêmio, a gente pode ser elogiado, a gente pode ser, eu vou acionado, por centenas de pessoas, eu já tive evento, que eu fui, que tinha uma, uma penca de pessoas, me aplaudindo, a gente pode acontecer isso, mas no fundo, a gente sempre acha, que a gente é uma fraude, isso, é verdade, ele sou o pesto, ele já vai fazer isso, vamos pra penúltima pergunta, que é, o momento, mais constrangedor, da sua carreira, você fala assim, meu, isso me aconteceu, e, não sabia onde enfiar a minha cara, não sei, vamos lá, tem um, tem um, tem um, tem vários, é que eu sou um cara de pau, e pra eu me constranger, é um pouquinho difícil, eu não tenho muita vergonha, dessas paradas, tipo, eu acho que eu tenho mais vergonha, eu tenho mais vergonha, tipo assim, uma coisa, pessoa com pessoa, do que pra público, pra público, eu não, não fico muito assim, não, mas, teve um projeto, uma vez, que eu fiz, que inclusive, foi realmente, falha minha, eu assumi muitas coisas num período curto de tempo, porque eu achei que ia dar, e aí, eu me envolvi, assim, com uma profissional, uma diretora, que tava com um projeto muito questionável, e ela me pressionou demais, e aí, eu acabei meio que trabalhando com ela, e trabalhando com outro projeto, que era com o Rafa, ao mesmo tempo, e aí, eu acabei finalizando dela primeiro, ela entregou, exibiu o filme dela, tudo mais, acabou, não foi grata, hoje em dia, a gente nem se fala, porque, na, 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 cabeça dela, ela acha que eu não fiz o melhor por ela, mas, enfim, é, é, é bom até pra aprendizado, pra gente também não se envolver com, com qualquer projeto, né, recebi nada pelo projeto, sabe, não tive, não tive opinião criativa, tive que fazer do jeito que a, que a pessoa estava, enfim, ela foi beneficiada, e eu fui prejudicada, e aí, a gente foi fazer um projeto, né, a gente finalizou o projeto, e tudo mais, e o filme que era pra eu exibir com o Rafa, não é que ficou péssimo, mas não ficou o que deveria ficar, e, além de tudo isso, eu tinha um personagem, eu não estava no curso, não era meu papel, mas eu fiz pra ajudar, um ator lá que não tinha para, e tudo mais, e, e no filme, olha que coisa doida, o que a gente se submetém ali pra, eu era um michê, um garoto de programa, e aí, isso aqui era uma cena super poética, era um cara que estava tendo problemas no casamento, e ele tinha uma conversa ali com o michê, e o michê aconselhava ele, e tem uma mensagem super good vibes, assim, a cena é bem bonita, só que o final da cena, pra gente finalizar o filme, eu ia na direção dele, de costas, sem roupa, e aí, o que acontece, a hora que eu chegava nele, a câmera cortava, só que o vídeo, o arquivo de vídeo que eu mandei, ele não estava finalizado, então a gente exibiu, no dia da exibição lá, um filme que não estava finalizado, e não tinha nem play, não tinha as coisas, então, quando deram o play, a hora que acabou o projeto, o vídeo, fica o último frame, assim, que sou eu de costas, sem roupa, e travou aquilo, deu pause naquilo, e a pessoa que estava no projetor, ficou ali desesperada, e não sabia onde que dava a pausa, e aí, eu tive que subir no palco, com aquela imagem lá, com todo mundo vendo, com a imagem lá, é, isso foi um pouquinho constrangedor, é, é, que a gente não tem vergonha na cara, não, mas, a gente ri, mas ri, é de nervoso, é, e aí, eu falei, gente, 30 anos nas costas, e essa multidão, vendo a minha bunda, isso significa, que foi mais ou menos, dentro desses 3 anos aí, é, foi a, foi 2019, 2019, super recente, eu vou estar olhando na tela, gente, coisa linda que Deus criou, é isso aí, o cara demorou ali, um tempão, para tirar a imagem dali, a gente, eu e o Rafa, conversando, e aquele negócio, projetando ali, é triste, é, é complicado, foi para aprendizado, tá bom, ai, gente, que fantástico, e agora, para terminar, para a gente finalizar, eu quero que, você deixe, uma mensagem, isso é uma dica, uma dica, uma mensagem, para o pessoal, que está iniciando, especialmente, para os câmeras, né, você, direção, roteirista, cameraman, esse pessoal, que está começando agora, que está comprando, suas máquinas agora, que está fazendo com o celular, profissional de audiovisual, né, eu tenho, sim, algumas mensagens, assim, para pessoas que estão começando, a primeira delas é, nunca arrume desculpas, o que eu mais vejo, são pessoas falando, ah, eu vou fazer um vídeo melhor, um filme melhor, quando eu tiver a melhor câmera, meu, se você der um celular, na mão do Martin Scorsese, eu tenho certeza, que ele vai te entregar, um filme muito bem feito, tá, e segunda coisa, nunca coloque, a culpa do seu fracasso, dos seus fracassos, nos outros, o seu sucesso, e o seu fracasso, são de responsabilidade, inteira, sua, você pode ter milhões, na sua conta, mas se você não tiver esforço, você vai fazer um trabalho medíocre, você pode não ter nada, você gravar com o celular, emprestado, mas se você tiver, criatividade, esforço, entrega, sacrifício, aquela coisa de, ao invés de eu ficar, de eu ir para a balada, todos os dias, ao invés de eu ficar dormindo, até mais tarde, tipo, arregaçar as mangas, e fazer, mesmo que, nem todas as partes do projeto, do processo, vão ser agradáveis, meu, tem coisa que é chata, tem coisa que você vai editar, que é demorado, sabe, eu já tive projetos, que eu ficava, eu fiquei mais de 12 horas, editando um negócio de 30 segundos, sabe, fazendo animação, e tudo mais, tipo, é isso, todo o seu sucesso, ou seu fracasso, é responsabilidade sua, então não coloque, nos outros, em terceiros, a culpa por eles, assuma a culpa, e assuma o seu sucesso, seja, seja o seguinte, se você deu certo, agradeça a todo mundo, que te ajudou, se deu errado, não, 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 xinga ninguém, coloca a culpa em você, assuma a responsabilidade para você, e dê a volta por cima, e continua, enquanto você estiver vivo, você nunca será um fracassado, as pessoas só fracassam quem tenta, se você não tenta, você já é o maior dos fracassados, então tenta, não deu certo, tenta de novo, ah, mas não deu certo, tenta mais uma vez, não deu certo, tenta mais uma vez, enquanto você viver, você precisa estar, continuar tentando, você nunca vai fazer, um filme perfeito, você nunca vai fazer, um vídeo perfeito, você está sempre, num processo, tá, quando você tiver, 90 anos, gravando, aja, como se você estivesse, gravando o seu primeiro filme, com a mesma empolgação, com a mesma felicidade, com o mesmo medo, de errar, quando você, ah, não tem medo, eu sou o bonzão, eu vou fazer, não, você não é o bonzão, nunca vai ser, tá, tenha sempre esse medo, quando você tem medo, é quando você tem aquele, eye of tiger, sabe, a música lá, do filme do Rock Balboa, é isso que você precisa ter, eyes of the tiger, sabe, eyes of the tiger, sabe, vai pra cima, é isso, essa que é a minha, que é o meu conselho, nunca seja o bonzão, e vá pra cima. Caraca, meu, que prazer, que prazer, te ter nessa live, gente. prazer foi maior meu, meu prazer, que foi a minha, era pro pessoal, do audiovisual, pegou em todo mundo, a enfermeira, tá lá chorando, o cirurgião, chorando, caraca, muito obrigada, assim, só por ter que agradecer mesmo, é uma pessoa maravilhosa, trouxe uma, uma carreira maravilhosa, que bom, que você compartilhou, tá aberta a compartilhar com a gente, e realmente, suas lives, ó, desenrola, né, ouve boato, assim, se é uma live, pode marcar aí, três horas no relógio. É, eu, por mim, acho que a gente tá começando a conversar agora, não é não? Tem tanta coisa que deixar, eu fico aqui até às oito horas, falando. Enquanto tiver, tá tudo bem. Nossa, gente, obrigada, de verdade, isso é maravilhoso. Tô com saudade, espero te ver logo, espero que suas produções sejam maravilhosas, como sempre, parabéns por essa sua carreira, você tem uma carreira maravilhosa, tem uma carreira maravilhosa, parabéns e obrigada. Obrigado, eu que te agradeço, parabéns pra você também, também tô com saudade, e eu espero, e não só espero, porque eu não sou de ficar esperando e que a chuva caia aqui na minha casa, eu sou de atitude, e em breve nós vamos voltar a gravar, e vamos ganhar um Oscar, né? Já tem até meu smoking pro Oscar? Nada menos que isso, o meu vestido tá passado já. Menina, já tem meu discurso pronto aqui com a estatueta, por mim que vai gravar um pouquinho já. Vou colocar aqui na agenda. Nada menos que isso. Manda um beijo pro pessoal, e obrigada pessoal, que ficou aqui assistindo a gente, os alunos do Rafa, pra o pessoal ficar aí. Muito obrigada. Depois, ó, lembrando, hein, quem não encontrar a Aster lá no YouTube, manda mensagem pro Gesiel, todo mundo ganhou muita metragem aí, ó, só manda lá. Gesi, manda o nome, manda o link, e vamos assistir cinema independente. Beijo, Gesi. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau galera. Aí fica com a musiquinha, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.